A Ana que tem visitado o Conselho de Bicicleta, de Transportes Públicos, até para mostrar a própria fragilidade do nosso sistema de transportes. Portanto, eu perguntava-lhe, Ana, o que é que tem visto e quais são então os problemas e como é que se resolvem esses problemas. Ok, muito obrigada. Queria só dar uma palavra de agradecimento à organização deste debate. Acho que é muito importante para a nossa democracia termos um debate com todos os candidatos. E boa noite a todas as pessoas aqui presentes, no palco, na audiência e online. Antes de mais, acho que é importante dizer que, a meu ver, em 2021 é essencial que qualquer debate político tenha no seu ser na questão de como responder à crise climática e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades sociais e melhorar a vida das pessoas. Livre, segundo o livro e segundo a minha opinião, a resposta a isto é que precisamos de um novo modelo de desenvolvimento, de um novo modelo de sociedade, um novo modelo de cidade. Nesse âmbito, precisamos de uma mudança total do paradigma da mobilidade. Os transportes públicos, acho que é um problema partilhado por todos que estamos aqui no palco, todos compreendemos isso. Achamos que devemos tomar medidas a curto, médio e longo prazo. A curto prazo, algo que poderia ser feito facilmente seria centralizar toda a informação de todas as carreiras que passam em Gaia, todas as operadoras precisam estar partilhadas no Google Maps e ir a um nível mais acima, até toda a área metropolitana deveríamos ter essa informação facilmente acessível, como é que eu vou daqui para o outro lado de Gaia, para a Maia, por aí fora, incluindo todos os operadores privados. Isso é essencial. É essencial também para melhorar os transportes públicos, para garantir o acesso ao emprego, ao comércio, à saúde, à cultura. É uma questão de justiça social também. Por outro lado, também é importante investir numa cidade ciclável. Em Gaia temos os maiores produtores de bicicletas da Europa e eles produzem bicicletas elétricas. Gaia é um conselho espetacular para mostrarmos ao mundo como é que seria uma cidade dominada pela bicicleta elétrica. Precisamos de uma rede de percursos... Eu podia concluir isso, por favor. Vou só terminar rapidamente. Rede de percursos cicláveis e de uma rede de bicicletas elétricas partilhadas. O investimento em infraestrutura ciclável é algo que dá um retorno de várias vezes esse valor em termos de poupanças para a saúde pública. O que é que tem sido feito para as pessoas das preguesias mais interiores se fixarem mais? Claro. Na sua perspectiva, claro. Claro. Acho que isso também passa por uma melhor rede de transportes públicos a servir no interior do Conselho. Com a obra. Eu queria só deixar uma palavra que acho, obviamente, que o passo único foi uma medida muito importante para facilitar os transportes públicos. Em relação à habitação, nós defendemos que devemos haver muito mais habitação pública. Devemos combater a especulação imobiliária e as rendas deveriam ser afixadas aos rendimentos das pessoas, nunca indo para o lado de 30% dos rendimentos. achamos também que devíamos usar parte do IMI como um fundo para fazer reabilitação de casas, renovações energéticas, com uma tenda à pobreza energética, mas também investindo, permitindo às pessoas com menos possibilidades investirem em painéis chumados e por aí fora, contribuir para a transição energética que é tão essencial. E também devemos pensar mais na habitação, não só a habitação das nossas casas, mas também como é que habitamos a cidade. Porque a alma das cidades tem muito a ver com o espaço que calha entre as casas e os transportes. É o único espaço público que nós vivemos, que nós nos sentimos que pertencemos a uma cidade. E a Gaia precisa imensamente de tratar muito melhor dos seus espaços públicos, torná-los mais convidativos para as pessoas passarem a ter funilhos. As ruas devem ser uma extensão das casas das pessoas, com sombras, com locais agradáveis para conviverem, para relaxarem e por aí ninguém. Ana, eu questionava como é que viu toda a gestão e todo o combate à pandemia no nosso Conselho e como é que vê atualmente o estado da saúde e a sua força para abraçar o futuro. Houve muita coisa que ficou para trás, há muito o que fazer. Claro, claro. Então, para nós há vários pontos essenciais. Um é que a pandemia, o confinamento causou também uma crise saúde mental. Por isso, as casas, na medida de dizer que é possível, também deviam investir e apoiar mais soluções de apoio psicológico, porque nesse aspecto o nosso Serviço Nacional de Saúde ainda não chegou a ir. E, por outro lado, eu gostava de lembrar que alguns dos fatores de risco para as pessoas que apanhavam Covid depois de terem complicações sérias eram o facto de, era a obesidade e era ter problemas respiratóricos. Essas duas características são, em larga medida, o resultado do nosso modelo atual de cidades, demasiado dependente da mobilidade automóvel, o sedentarismo, a poluição atmosférica causada pelos combustíveis fósseis que geram toda a mobilidade, por aí fora. Logo, é essencial combater essas questões ao nível também do planeamento das nossas cidades, porque se torna uma questão de saúde pública, a forma como vivemos as cidades. E nesse aspecto é preciso promover muito mais a mobilidade ativa, uma mobilidade a pé. Se todos somos ganhantes aqui e já andámos a pé pelas ruas de Gaia, sabemos que na maior parte dos sítios é o ambiente para os pulmões, é extremamente ao estilo, os passeios são muito estreitos ou inexistentes, os cabos passam a velocidade bem acima dos 50 km por hora muitas vezes e por isso é também essencial reduzirmos em muitas áreas, áreas residenciais, áreas escolares, zonas centrais das freguesias, reduzir a velocidade máxima para 30 km por hora, mas precisamos fazer isso com medidas físicas da comunidade de tráfico. Isso é uma medida que, não é uma loucura que eu estou aqui a propor, já está a ser implementado em muitas cidades pelo ouro por fora. É uma questão também de segurança rodoviária, não sei se sabem, mas em 2019 houve em Gaia mais de 900 acidentes rodoviários com vítimas. Isto quer dizer que, não é, é cerca de mais de dois por dia que acontece. Ainda mais, depois da nossa aula de uma apresentação que fizemos, estava a ajudar os aviadores e vimos quase uma família a ser atropelada por um carro, que travou uns metros mais à frente e por um trixo não atropelou uma criança. Isto é um assunto que pode ser resolvido facilmente se tivermos segurança rodoviária e a maior vivência nas nossas cidades como uma prioridade. Para além disso, precisamos de investir muito mais em espaços públicos de qualidade, espaços verdes públicos. Temos muito poucos em Gaia e são zonas essenciais, zonas de natureza, são essenciais não só para a saúde física, para fazer desporto, para relaxar, mas também para a saúde mental. Está estudado que caminhadas na natureza beneficiam até o aspecto cognitivo. E por isso, nós temos zonas em Gaia que estão totalmente abandonadas, como a Serra de Canelas. Precisamos de torná-las muito mais revital, abertas ao público, já vamos a concluir. E também precisamos de ter parques públicos espalhados por todas as freguesias. Vila Neste, com 17 mil habitantes, não têm uma boa parte do governo público. Com isso, é essencial investir nisso no próximo mandato. Muito bem. Ana, qual é a sua atual visão do sistema educativo no Conselho de Vila Nova Direito? O que é? As nossas propostas a nível da educação, que nos fazem lembrar, imediatamente, das escolas, da juventude, o acesso também à cultura, porque a produção não é só para os jovens. Também precisamos falar das bibliotecas, da biblioteca cultural em Gaia. Então, a nível das escolas, nós achamos que é muito importante, porque a Câmara tem bastantes responsabilidades sobre as escolas. É muito importante assegurar que as escolas começam o ano letivo já com o número de funcionários adequado ao seu posicionamento, tendo em conta o número de alunos e o número de alunos com necessidades especiais que infertem depois no número de tal de funcionários que as escolas têm que ter. É importante também, a nível das escolas, que os recreios tenham condições apropriadas para as crianças. Falámos com uma associação de pais que nos contou de um dos recreios, que era do pré-escolar. Numa via era uma espécie de terraço de gravilha, sem sombras, sem pontos de água, sem qualquer equipamento, sem sequer bancos para as crianças sentarem. Portanto, eu achava essencial que se precisarmos de educação, é importante ter uma relação próxima com as escolas, responder de forma rápida a pequenos problemas que precisam de ser resolvidos, como nos contaram acerca desta escola, de uma larga... larga os exemplos. Para o lado disso, a nível das bibliotecas, as bibliotecas servem também uma população estudantil que já não necessariamente estudem gaia, estudam de forma, mas precisam de espaços com horários alargados para estudar com exames, mas também servem outras pessoas que possam estar a trabalhar em regime... O teletrabalho agora não associamos a só a casa, mas muita gente trabalha ou trabalha nos cafés. É importante que a rede de bibliotecas seja alargada, os horários sejam estendidos. É uma pena que a nossa biblioteca municipal tenha sido renovada, mas não houve uma alternativa para um espaço de estudo, de trabalho, durante este longo período em que está a ser renovada. Por a lado disso, quando falávamos de crianças, eu aconselhava as pessoas aqui presentes a procurarem um livro chamado Cidade das Crianças, que é do lago italiano Francesco Antonio Mucci, e ele diz coisas um pouco provocatórias, que é quando pensámos em crianças, espaços com crianças, a norma agora é pensar em parques infantis. E o que ele diz é que os parques infantis é uma espécie de jaulinho seguro onde temos os miúdos, mas que para as crianças crescerem com muito mais autonomia, capacidade de descoberta, a banizagem, também acerca do perigo, mas de um perigo controlado, é preciso que as nossas cidades sejam desenhadas de forma a permitirem que as crianças estejam seguras nos nossos espaços públicos, com muito mais espaços por qualidade, espaços verdes e por aí em diante. Então, eu quero aproveitar este tempo final para falar de outra crise que acho muito importante. Não quero que as pessoas pensem, ah, nós só falamos das crises. A nossa perspetiva é que temos que enfrentar os problemas para nos resolvermos. A primeira fase é aceitar que existem. E é falar da crise da democracia. Temos elevados níveis de abstenção. Isto não é só em Portugal, mas também é em Portugal. E existe também uma espécie de conotação generalizada da política partidária como sendo algo surdo, do qual as pessoas se querem distanciar. Penso que todos aqui temos a noção que isso acontece. Quando fazemos campanha nas ruas, há pessoas que dizem Ah, não, eu não vou votar. Ah, partidos... São todos iguais, não é? Isso talvez seja o maior folhanço dos quase 50 anos de democracia que vivemos. E é preciso... Como é que resolvemos essa questão? Da minha parte, precisamos de diferentes atuações a nível local, tanto da Câmara como da sociedade civil. É preciso que as pessoas não associem a democracia apenas a votar de 4 em 4 anos e acabou. Isso não é o que a democracia deve ser. A democracia não deve ser só representativa, mas deve ser muito mais participativa, muito mais deliberada. E, do ponto de vista da Câmara, é necessário que haja uma atitude menos hierárquica, menos autoritária, e muito mais colaborativa, aberta, muito mais transparência, muito mais democracia, tanto internamente como externamente a lidar com os problemas de cidade, a lidar com as populações. A nível das assembleias municipais, para além de ser essencial que passem a ser transmitidas online, como penso que é esse o intuito, também devem ficar gravadas para as pessoas poderem assistir. Mas, é também necessário que, nas atas, não é nas atas, mas nas agendas das reuniões, estejam disponibilizados, em anexo, os documentos relativos a cada assunto que vai ser tratado. Porque há assuntos que são definidos nas atas. Uma pessoa lê aquilo, mas não recebe os documentos, não faz ideia do que é que se trata, não faz ideia dos terrenos. Por exemplo, a questão do Parque da Lavandeira, quando foi aprovado na assembleia municipal que iria ser cedido uma parte do parque, uma parte do parque, a parte do morro, a um privado para construir um complexo aquático, não dizia lá que era no Parque da Lavandeira. E, do nosso ponto de vista, é inadmissível que uma decisão assim seja tomada sem haver um processo alargado de consulta pública com vários pontos à população. Nosso ponto de vista, penso que foi das pessoas que falou menos neste debate até, mas, do nosso ponto de vista, é importante fazer cidades para as pessoas e, para isso, temos que fazer a cidade com as pessoas e para elas, não apesar delas. Obrigada.